Olha e confere comigo esse flagrante. Um homem morreu em um posto de combustíveis na cidade de Palmas. Imagem do circuito de segurança na tela agora. Eu vou conversar com o Romeu Júnior, que está por dentro do assunto, que acompanha tudo direto do Sudoeste e atualiza isso pra gente. Imagem de fato impactante, hein, Romeu? Bem-vindo. Pois é, Wagner, essa situação foi registrada por volta das 10h45 da noite de ontem, quarta-feira, em um posto de combustível da cidade de Palmas, aqui na região Sudoeste. Imagens do circuito de monitoramento do estabelecimento mostram um homem que chega completamente transtornado. Ele começa a discutir verbalmente com os funcionários da loja de conveniência deste posto. Em um determinado momento, ele chega a sacar uma arma, apontar para a caixa deste posto, volta, anda para um lado, anda para um outro e, de repente, claro, a polícia foi acionada e policiais da RONI, da Ronda Ostensiva de Natureza Especial, chegam no estabelecimento. Segundo informações repassadas pela própria polícia, ele aponta a arma para os policiais e teria reagido. Foi quando os policiais, claro, revidaram e balearam este homem que não teve a identidade revelada. Ele não resistiu e acabou morrendo aí mesmo, neste posto de combustível que fica no perímetro urbano da cidade de Palmas, aqui no Sudoeste. A polícia, claro, investiga quais seriam as intenções deste sujeito, que chegou completamente transtornado e ocasionou toda esta ocorrência que foi registrada pela polícia militar e também pela polícia civil aqui no Sudoeste. Eu volto contigo, Wagner. Obrigado, Romeu. Obrigado.